Volta pra mim Minha cruz, que eu te amo, te lhe dar Numa louça Legenda por Sônia Ruberti É pra me encorajar Me deixar ainda mais forte do que você já é Então independente do problema que você esteja passando Sabe que você é forte Sabe que você tem poder Posso estar falando agora Em um momento que eu vou precisar de muita força Pra lidar com essa situação do meu pai Que eu sei que muita gente passa por isso De ter Por exemplo, a gente inverteu os papéis Por exemplo Eu me tornei pai dos meus próprios pais Eu nunca imaginei que isso aconteceria Não dessa forma E as vezes a gente fica se questionando Meu Deus, mas eu não vou não Não aguento mais A gente aguenta Se veio pra gente É porque a gente aguenta Quem disse que a gente não aguenta? A gente finge que não Mas a gente sabe que no fundo Pode vir o que vier A gente vai se manter de pé Eu que mantém a gente de pé Não é a fama Não é o sucesso Não é o remédio Não é o dinheiro É Deus Ele sim que mantém Eu Eu de pé até hoje Diante de tantas coisas que eu passei Diante de tantas batalhas Que eu tive que enfrentar Com unhas e dentes Sabe quando a sua vida vai ser perfeita Sabe quando você vai ser perfeito Quando você estiver no caixão Aí você já vai ter ido embora Porque aí você já não vai ter errado mais Já não vai estar sofrendo mais Vai estar morto Então não Então não tem essa de achar que a vida é Bela, é só flor Porque não é e nunca vai ser E que graça seria se fosse somente assim Então pode a gente dizer Olha Eu consegui Eu sou forte Pensa Olha aquela batalha que eu venci Olha aquela dor que eu suportei Olha aquela lágrima que eu enxuguei A gente não se orgulha por ser forte Eu me orgulho Eu sou feito como uma rocha Eu me orgulho em ser assim Porque pode vir o que vier Vou estar ali Sempre resistente Duro na queda Ave Maria Não tem esse que me faça Eu cair A não ser Deus Então independente do tamanho do seu problema Do seu grande problema Vou até tirar o óculos Nunca diga a Deus que você tem um grande problema Diga Pode dizer esse seu grande problema agora Bata no peito Diga grande problema Você tem um grande Deus Eu sei que a gente precisa fazer a nossa parte Mas a parte dele é muito maior É só a gente entregar nas mãos dele, tá? Que ele já providenciou Acabei de chegar aqui com o pai Vou levar ele agora pro psicólogo Psiquiatra Vamos ver o que fazer Nossa, gente Espero que isso não aconteça, tá? Mas que o melhor aconteça pra ele Já seria a quinta vez que o pai Ele ia precisar se internar novamente, né? Porque ele já foi quatro vezes Só que a vez que isso aconteceu Ainda era menor de idade Não era tão responsável Enfim, não podia ajudar de nenhuma forma Nem na idade Nem no dinheiro Nem nada Então, graças a Deus Hoje é diferente, né? Os três filhos homens Que podem ajudar Ele da melhor forma Tiago Paiinho Quando ele tá bom, meu pai Ele fica todo sonzinho, sabe? Agora, quando bebe Ele se transforma Só Jesus na casa Bom dia, paiinho Bom dia Tá firme e forte Firme e forte Fizé recorde A marcha tá cobrindo o rosto todo, homem É só o nariz Só o nariz e a boca É a banda que ele mais ama A raça negra E aí? Vai me ajudar? Gente, eu falei pra ele Eu disse Pai, eu quero te ajudar Seus filhos querem te ajudar Meu filho, agora a ajuda Só recebe quem quer Né? A vida é do senhor O senhor precisa saber Que o senhor tem que mudar ela pra melhor A gente vai fazer a nossa parte Mas ela só depende de você Fechado? É Olha quem veio também E aí, Lulu E aí? Vamos embora, meu filho E aí